Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de faça você mesmo. Vou te ensinar a fazer essas flores de papel, olha, que são lindas para decorar festa, para você fazer a decoração da sua festa, tá bom gente? Olha só que lindesa, que maravilha, flores lindas. Vou ensinar para você nesse vídeo todo o passo a passo, sem enrolação, com molde para você fazer aí na sua casa, tá bom? Não vai precisar você imprimir nada, vou te dar todas as medidas para você conseguir fazer certinho aí na sua casa. Esse papel aqui que eu estou usando é um papel dupla face, que é da mesma cor dos dois lados, tá bom gente? Mas dá para fazer com cartolina, dá para fazer também com papel ofício, fica aí o papel da sua preferência. Se você gostar do vídeo, deixa like para me ajudar com a divulgação do canal, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações e segue lá no Instagram, é canal dicadolar.oficial. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário, que eu irei responder para vocês, tá bom? Então, simbora lá, vê como que a gente vai fazer essa flor maravilhosa e linda. Simbora! Vamos precisar de papel, folha de papel, você pode usar cartolina, vamos precisar de cola ou pistola de cola quente, tesoura, uma régua, se você tiver uma régua com esquadro, melhor. Se não tiver, pode ser uma régua normal, e aí a gente vai fazer, ó, o primeiro, a gente vai fazer o círculo, que vai ser o miolo da nossa flor. Você vai precisar de um quadrado, 10 por 10, 10 no comprimento e 10 na largura. A gente vai riscar 10 por 10 e depois vai recortar, vai ser o circulozinho, que é a base da nossa flor. Vamos precisar de um retângulo de 25 por 10, 10 de largura e 25 o comprimento. Esse aqui vai ser o miolo da nossa flor. Aqui, ó, para a primeira pétala, que é essa aqui, ó, você vai precisar de um quadrado ou um retângulo, vai precisar de um retângulo de 25 por 15. Então, você vai cortar 25 o comprimento e 15 a largura, dessa forma aqui, ó. Eu utilizei a medida da folha de caderno, você pode fazer com uma cartolina, mas se você não tiver, dá para fazer com a folha de caderno. Então, essa é a primeira folha, é a maior, vamos precisar de um quadrado, aqui, ó, por 16 por 12, 16 o comprimento e 12 de largura. Essa é a folha média e, para a folha menorzinha, vamos precisar de um quadrado de 12 por 10. Então, 12 o comprimento e 10 de largura. Feito isso, a gente vai recortar. Então, gente, aí é só recortar, ó, todos os quadrados, do tamanho certinho. E aí, eu vou ensinar para vocês como você vai fazer esse recorte para ficar parecido com a pétala certinho, tá? Então, vou recortar todos e volto para mostrar para vocês. Então, gente, ó, já recortei todos os quadradinhos aqui, tá? Com o tamanho certinho. Aí, agora, o que a gente vai fazer? É só você dobrar ao meio, dobra certinho ao meio. Se você fazer no papel ofício, depois é só você mudar o molde para um papel um pouquinho mais duro, mais resistente. Aí, ó, você vai pegar a tesoura aqui, ó, e vai cortar aqui na lateral, de fora a fora, ó. Dessa forma aqui, você vai tirar apenas, tá? Aqui, né? Você vai ter, ó, o molde de uma folha. É só tirar, olha, quase nada. É somente as bordazinhas. Vou fazer agora com a outra menor. Ó, divide ao meio o seu quadrado certinho. E a parte que está aberta, você vai recortar. Começa aqui, ó. Vai tirar a pontinha dessa forma, ó. Aqui, quase nada que tira. Ó. Aí, você vai... Muito simples, gente, de fazer. Muito simples de fazer. Está pronta aqui as três pétalas. A parte do círculo, que é esse daqui, esse quadradinho aqui é o círculo, tá? Que é a base. Você pode usar um pote, alguma coisa que você tiver aí. Que você vai precisar cortar aqui, ó. Só as extremidades. Então, coloco aqui assim. Ó, espero que esteja dando pra vocês verem. Eu vou riscar aqui. Aqui na outra pontinha, a mesma coisa, ó. Eu ajeito, tá? Ajeito, que eu vou precisar de um círculo. Aqui, eu faço a mesma coisa. Ó. Risquei, tá, gente? Ó. Olha como é simples. Coloquei aqui, ó. Fui fazendo. Não precisa ser do tamanho ideal, tá vendo? Vocês que passam aqui. Eu coloco aqui, faço a primeira. Depois, acerto. Coloco aqui, faço a segunda, terceira e a quarta. Aí, agora, ó. É só recortar. Esse daqui, ó. Vai ficar dessa forma. Aqui, a gente não vai recortar. Porque aqui, a gente vai precisar dobrar. Pra fazer o miolo. Tá bom, gente? Então, molde pronto. Vamos riscar. Na cartolina ou no papel cartão. Então, gente. Com essas medidas aqui, ó. Que eu dei pra vocês. Vocês vão conseguir fazer essa flor. Tá? É uma flor de tamanho médio. Olha. Vou colocar aqui pra vocês verem. Mais ou menos pelo tamanho da minha mão. Ó. Um tamanho médio. E ela vai ter. A gente vai riscar. Quatro. Quatro pétalas de cada tamanho. Da menor. A média. E a maior. Quatro pétalas de cada. Vamos riscar um círculo. E um retângulo. Que vai ser o miolo da nossa flor. É isso. Uma cartolina. Esse daqui é o papel dupla face. Que são dois lados iguais. Ele vai dar pra vocês fazer esse recorte. E ainda sobra, ó. Um pedaço aqui. Ô, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Que eu risquei de lápis. Ó. Fiz aqui todo o recorte. Ó. Coloquei aqui. Fui arrumando. Onde encaixava uma pequena, encaixava. Onde encaixava a maior. Pra você economizar papel. Dessa forma, você consegue fazer uma folha. A cada uma folha, você consegue fazer uma flor. Então, agora eu vou recortar. E vamos pro próximo passo. Então, gente. Tá recortadinha aqui já. Quatro pétalas maiores. Quatro da média e quatro da pequena. Um círculo. E um retângulo. Tá, gente? Vocês ignorem que eu chamei quadrado de... Chamei retângulo de quadrado. Vocês ignorem aí, gente. Tá bom? Ó. Agora, eu vou utilizar cola. Porque a pistola aqui, gente. Não está funcionando. Se você tem uma pistola de cola quente. Vai te ajudar a facilitar. É... Pra você colar mais rápido. Mas, como não está funcionando. Eu vou utilizar aqui... A cola branca mesmo. Ó. Vou precisar agora... De um lápis ou uma caneta. A gente vai... Pegar aqui o lápis na pontinha. Enrolar. Pra trás aqui. Essa parte, ó. Você vai fazer isso. Ó. Pra ela dar essa curvadinha aqui, ó. Pode dar um pouquinho mais. Descer até a metade da pétala. Ó. Vai dar uma curvadinha... Vai dar uma curvada aqui. A gente vai fazer isso com todas. Com o lápis. Aí vai curvar todas. Pronto, gente. Terminei de curvar todas. Agora... O que a gente vai fazer? Dividir aqui ao meio. Ó. Essa parte de baixo aqui. Com o jeitinho. Vai dividir ao meio. E a gente vai dar um corte... De mais ou menos... Um centímetro. Ó. Um pedacinho aqui. Tá vendo? Aqui, gente. Ó. Mais ou menos isso aqui, ó. O tamanho. A gente deu um cortezinho aqui, ó. Bem de leve. Aí eu vou passar um pouquinho de cola. Aqui nessa parte. E vou dar uma inclinadazinha. Ó. Tá vendo? A folha vai ficar... Ó. Não precisa ser muito, tá? Dá uma inclinadazinha. Ela vai dar essa vergadinha aqui, ó. Ó. Aí você vai colar. Dessa forma. Deu uma vergadinha. A gente vai fazer com todas as pétalas. Dividir ao meio certinho. Corte de um centímetro, mais ou menos. Passe um pouquinho de cola. E dá uma inclinadazinha na pétala. Pronto, gente. Terminei. Olha como que fica. Todas curvadinhas. Lembrando que o corte e a colagem tem que ser pra parte da frente. Olha como fica. Tá? Dessa forma aqui, gente. Então, agora vamos fazer a montagem. Você vai passar um pouquinho de cola. Nessa parte aqui, ó. Vai pegar uma pétala. E vai casar. Em cima. Com a cola demora um pouquinho mais pra colar. Se você estiver fazendo com a cola quente, um pouquinho mais rápido. Mas dá certo também, gente, ó. Segundo passo. Agora, a gente vai vir com a outra. E vai colar aqui por cima. Sempre ficando uma pra cima e uma pra baixo, tá? Então, essa aqui tá por cima. Essa aqui já vai ficar por baixo. Ó. Aí você vai arrumando. De acordo com a quantidade de pétalas que você for fazer. Se você quiser colocar mais de quatro pétalas, pra flor ficar maior, você pode. Aí você vai cortar. Tipo, você vai fazer com seis. Corta seis de cada tamanho. Aí você pode abrir um pouquinho mais. Ó. Então, gente. Agora é a última camada. Você vai passar aqui por cima também, ó. E vai colar. Aqui. Dessa forma. Olha como tá ficando, tá? Primeira camada já tá montada. Terminei de fazer a montagem das três camadas. Agora eu vou passar cola aqui no fundo. Se você puder fazer isso aqui com um papelão. Aí você cola um papelão. Uma rodilha de papelão. E depois você vai... Ó. Você pode fazer isso. Colar um papelão. Do mesmo tamanho. E aí depois você vem com... Com a medida e cola por cima pra fazer o acabamento. Que vai dar mais firmeza aí. Pra sua flor. Tá? Vou colar a minha aqui assim mesmo. Ó. Apoia. Aí você já pode vir com a segunda camada. Aí agora o interessante, ó. Presta bastante atenção. A gente vai intercalar. Esse lugar que tá aberto. É o lugar onde a gente vai posicionar a pétala da segunda camada. Ó. Ó. Tá vendo? E fica aqui, ó. Entre as aberturas da primeira camada. É onde você vai posicionar. Vou esperar colar aqui um pouquinho e já volto. Pronto, gente. Feito isso. Agora vamos pra última camada. A mesma coisa. E agora você já vai, ó. Posicionar a parte da pétala entre a abertura da última que você colocou. Aí, ó. Então, gente. Tá aqui, ó. Enquanto termina de secar, vamos agora fazer a parte do miolo. Tá aqui o nosso retângulo. A gente vai dobrar ao meio. Ó. A parte maior. Dobra ao meio. E vamos picotar aqui dessa forma da parte fechada. Tá, gente? Ó. Aqui tá a parte aberta. A parte fechada. A gente vai picotar. Deixando um centímetro mais ou menos aqui. Aí você pode fazer mais grosso, mais fino. Do jeito que você quiser. Vou fazer uns cortes aqui médio. Pronto, gente. Terminei de cortar o picoteio aqui, ó. Todinho. Agora é só enrolar. Dessa forma aqui. E passar um pouquinho de cola aqui. Pra fechar. Olha o miolinho da nossa flor. Vou dar uma picotada aqui. Pra ajudar. A colar ali. Quando eu for. Eu vou abrir aqui assim, ó. Pra ajudar a colar. Como eu tô fazendo com cola. Vai dar um pouco mais de trabalho. Pra segurar. Pronto. Feito isso. Agora eu vou passar aqui bastante cola. E vou colocar. Bem no centro aqui. Ó. No meio da minha flor. É só posicionar. Essa parte aqui, gente. Se tiver a cola quente. Melhor, viu? Vou esperar secar aqui. E volto com o resultado finalizado da nossa flor. Então, gente. Finalizado aqui as flores. Olha, gente. Como que fica. Olha só o resultado. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa muito like aí. Pra me ajudar com a divulgação do canal. Se você é novo. Não é inscrito. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Qualquer dúvida. Deixa aí o seu comentário. Que eu vou responder pra você. Tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram. É canal. Dica do Lá. Ponto. Oficial. Um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.